Bom, eu vou tentar fazer uma arrumação mágica e a ideia é conseguir arrumar toda essa maleta de maquiagem aqui com base numa técnica japonesa da Mary Condom. Segundo ela, eu vou até mudar minha fita, vamos ver. E bom, tá um caos, né? Teoricamente era pra ficar uma coisa em cada categoria, não rola. Já aconteceu de eu ter 20 minutos pra me arrumar e gastar 5 procurando um prime, isso me estressa muito. Então vamos lá. O que ela fala que a gente tem que fazer como a primeira coisa? A gente tem que se perguntar o que a gente espera com essa arrumação. Eu, por exemplo, espero mais praticidade porque eu gasto muito tempo procurando as coisas e me estressar menos porque eu fico muito irritada quando eu não acho. E por que eu quero isso? Ah, porque eu quero aproveitar melhor a minha noite, enfim, ser mais agradável desde o momento que eu me arrumo até depois. E por quê? Porque eu quero ser feliz. Então pronto, respondi 3 vezes a pergunta, já posso começar. Primeiro passo é descarte. E pra isso eu vou ter que começar a colocar tudo no chão e me perguntar o que me faz feliz. Bom, tá aqui tudo que eu tenho. Agora eu preciso colocar em categoria porque tá batom, delineador, base, tudo junto. e ir em categoria, me perguntar cada produto se ele me faz feliz, segurando, tocando e tentar descartar meio que tudo. A ideia é que eu fique com um quarto de tudo que tá aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, eu acho que tudo me faz feliz. Não quero desapegar de nada. Mas eu vou pensar assim, tudo que eu tenho dois, eu vou dar um. Talvez o que eu usei mais. Acho que ele já fez o papel dele. O que mais que eu tenho dois? Ai, primer eu tenho três. Mas eu vou dar um só, senão, né, vai, falta. Pó, pó me faz muito feliz, sempre. Pó, né? Qual é pó? Corretivo, todo mundo é feliz com corretivo. Base, primer, blush. Feliz, né, gente? Tô feliz, pronto. Desapeguei, desapeguei. Bom, eu acho que é isso. Esse foi o resultado final. Ficou melhor. Mas lembra aquela ideia de fazer um andar por categoria? Então, não rolou. Tem uma e meia pra boca e uma e meia pra pele. Olho. Olho assim, se eu quiser ser otimista, eu falo que tem uma. Se eu quiser ser realista e contar aqui na lateral, foi um fracasso também. Isso daqui foi tudo que eu desapeguei. Foi pouco. Porque a ideia era que eu desapegasse de três quartos de tudo que eu tinha. Gente, sério. Não tem metade aqui. É triste. Eu amo meus batons. Tem tipo oito batons aqui que eu doei. Pele, então. Mas olho, eu consegui doar mais. Por quê? Eu acho que quando eu me perguntava o que me fazia feliz, meu, eu me sinto linda com o bocão vermelho, entendeu? Agora, com uma sombra azulzona, talvez eu me sinto meio over. Eu acho que foi isso. Eu não sei se vai dar certo pra sempre a minha arrumação, porque eu não consegui tirar a quantidade de coisas que eu precisava e também porque eu só arrumei a minha maleta. A autora lá acredita que a arrumação só acontece na sua vida se você arruma o seu ambiente inteiro e não uma coisinha ou outra como eu fiz. E caso dê errado, eu acho que eu tenho que fazer uma confissão. Eu pulei uma parte. Ela fala que a gente tem que agradecer os objetos que a gente tem. Então, por exemplo, eu vou pegar esse rímel aqui e eu falo assim, nossa, rímel, obrigada por ter me deixado maravilhosa hoje, você é incrível. Não dá, entendeu? Tipo, é demais, né, fazer isso, assim, sério. Então eu pulei essa parte. Então talvez se eles quiserem ficar revoltados comigo e se bagunçarem sozinhos, tá com a culpa minha. Ah, acho que é isso. Eu tô feliz e espero que alguém que não tenha tanta maquiagem possa usar essas. E é isso. Espero que eu tenha muita sorte na minha vida, como ela disse que eu vou ter e que tudo desfere. Prospere.